Cumprimento a todos, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou aqui no lindo jardim, vê que coisa linda, coisa maravilhosa. Eu escolhi a melhor fruta que tiver aqui pra levar pra minha querida esposa. Ah, cheirosa. Minha querida esposa, levar pra minha linda, minha princesa, minha esposa, mulher da minha vida. Foi Deus quem me deu o casamento no altar, uma presença de Deus. Eu quero perguntar pra você, marido, homem, que ele disse macho e fêmea, né? Quer dizer que o casamento é um homem e uma mulher. Aí é um casamento. Aí nós devemos repassar e dar um bom tratamento a nossas esposas, que é pra os nossos filhos ver como nós o conduzimos e como tratamos a nossa princesa, a esposa. Porque uma mulher já trabalha demais. O marido não pode estar aborrecendo ela. Nunca deixe a sua amante por uma trepeça, por um amante, uma mariposa. Você está saindo de casa. Na esquina encontrou uma Dalila. Mas lembre que a mulher com quem você casou e fez juramento de fidelidade está em casa esperando você. Ontem eu estive num culto muito maravilhoso na Assembleia de Deus Ministério Goiânia com o pastor Abina Abimael Flor. Era o aniversário do pastor Abina Dambi Flor. Vocês precisavam ver que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Olha, tinha três igrejas. Três igrejas. Eram multidões de gente. Até o prefeito da cidade de Goiânia estava presente. E o mais importante, estava presente lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que me acha, o que me deixa muito importante, muito feliz, é a união e o respeito que a igreja tem ao pastor Abimael Flor. É um respeito muito grande, não é? Se é o nosso pastor, ele é muito habilidoso, muito atencioso. Tudo do saudoso pastor José Flor está com o pastor Abimael. Eu quero aqui deixar registrados meus parabéns ao pastor Aminadali, à sua família e esta igreja maravilhosa. Cheguei em casa de 12 horas e 30 minutos. Estava colocando o carro na garagem, mas feliz da vida. Eu disse, pastor, você estava com quem? Com Deus. Porque comigo foi um irmão, mas eu deixei ele na cidade de Aleandria. E de lá, eu vim eu e Deus sozinho por dentro. E disse, pai, vai na minha frente. Vim andando um pouco ligeiro. Mas cheguei em casa porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estava comigo. Pastor Abimael Flor, meus agradecimentos, querido. Muitíssimo obrigado. Estou no jardim. Estou mandando também para o senhor essas rosas para toda a igreja, para este jardim. Porque Abimael Flor, pastor Abimael Flor, é um jardim de flores. E foi, começou tudo com os seus pais. Saudoso pastor José Flor. Aqui são palavras do pastor Cristóvão Santana, do Altar da Família. Estou me preparando agora para ir à escola dominical. Fica em paz, querido. Um forte abraço. Volto mais tarde, assim permitindo Deus. Porque uma família no Altar é uma família feliz. Estamos juntos e unidos para a glória de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.